Não tem como não ter reparado no pôr do sol de hoje, pessoal. Na verdade, no fim da tarde. Tá todo mundo falando sobre isso. Veio muita gente me perguntar. Decidi gravar esse vídeo juntando esse assunto também, porque a gente traz aqui informações importantíssimas hoje, tá? Inclusive informação que não é tão animadora assim, que não é tão legal. Tem três coisas muito importantes pra passar pra vocês hoje. Em primeiro lugar, o que que tá acontecendo com esse céu? Não é só no Brasil, em vários lugares do mundo isso também tá sendo registrado hoje. Em segundo lugar, bang, se liga nisso. Tá acontecendo nesse momento uma explosão solar de radiação bem forte, tá? E como se não bastasse, surgiu uma mancha solar aqui reveladora, pessoal. A gente acaba de trazer uma novidade aqui pra vocês, exclusivo aqui. Eu tenho certeza que vocês não ouviram falar isso em nenhum outro lugar, porque aqui a gente tá fazendo uma breaking news total, informação de última hora aqui pra vocês. Richard, o que que tá acontecendo? Devemos então correr pras montanhas, né? Vamos falar sobre tudo isso aqui com vocês. Mas, como faria Jack, que tá o tempo todo de olho no sol? Vamos por partes. E isso que vocês estão vendo é um filamento bem grande, bem considerável, que se desprende ali do sol, ó. Bang! Olha isso. É lançado pro espaço, tá? E isso aconteceu hoje, dia 23 de agosto. Pelo visto, vai ter alguma coisa chegando aqui na Terra a partir do dia 26, mais ou menos. Esperem por isso. Além disso, eu dei até um aviso que é possível que a gente tenha alguma atividade geomagnética, ou seja, alguma tempestade solar pra esse fim de semana também. Então, fiquem ligados, porque tem coisa vindo, né? Tem coisa sendo disparada pelo sol e algumas delas podem acabar pegando a Terra também, tá? E isso que vocês estão vendo, olha lá, Bang! é uma explosão de radiação de classe M, de longa duração, M5.1, tá bom? Tá durando um total, pra vocês terem uma ideia, de praticamente duas horas. Duas horas de uma explosão solar bem forte acontecendo sem parar. Produzindo aquilo que a gente já sabe, né? Blackout de rádio, problemas de GPS, problemas de comunicação, né? E a região que cria isso, pessoal, é a R3780. E essa região, ela tem uma coisa muito particular, ela é uma mancha solar extraordinária, e é isso que vocês estão vendo, a R3780. Ela revelou uma coisa muito importante pra gente agora, que eu vou falar pra vocês nesse vídeo, quem tá vendo esse vídeo vai ficar sabendo disso em primeira mão aqui no Brasil, tá? Talvez no mundo também. E isso revela uma coisa muito importante, já falo sobre isso com vocês, porque agora a pergunta que não quer calar, né? Richard, que céu é esse? Esse céu acinzentado estranho, esse sol com uma cor estranha, todo mundo tá falando sobre isso hoje, né? 23 de agosto de 2024, sexta-feira, parecia até que ia chover, né? Eu saí, dei uma volta e eu vi que parecia que tava um céu muito estranho, muito bizarro mesmo, mas era diferente de um céu escuro por chuva. O sol, ele também tava muito estranho. Sabe uma coisa que não tá estranha? O like que vocês deixam quando vocês gostam do vídeo, né? Quem tiver gostando, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perderem um vídeo novo. Quem quiser ajudar ainda mais e ter acesso a conteúdo exclusivo e ter o nominho passando como esses que estão passando aí, que são nossos patrocinadores, é só clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro pra ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima, dar aquela força pro nosso canal. Conteúdo exclusivo e esse, né? Que inclusive a gente teve ontem um vídeo exclusivo pra membros 22 de agosto de 2024. Mas voltando aqui, né, pra esse sol acinzentado, eu até corri para as montanhas aqui pra filmar pra vocês. Se liga nisso, eu vou dar um play aqui agora. Olha lá, ó. Filmei ali o céu, tava muito estranho. O sol tinha acabado de se pôr, então já não tinha mais sol no céu, infelizmente. Tirei algumas fotos ali. Nem parece que tem alguma coisa ali no céu, pessoal. Mas tem, tá? Eu vou dar um zoom aqui, ó. Richard Kizum top é esse. Esse é o celular S23 Ultra da Samsung. É simplesmente absurdo, pessoal. Com um celular desse agora, os OVNIs que podem ser filmados, né, devem ter uma qualidade muito diferente daquelas que a gente tá acostumado. E pra vocês terem uma ideia, olha como que tava estranho esse céu. Olha como que tava estranho. que aqui, geralmente, eu consigo ver tudo perfeitamente, tá? Isso é uma distância aí de mais de um quilômetro, dois quilômetros, mais ou menos. E dá pra ver perfeitamente. Mas hoje não. Hoje eu não conseguia ver nada. Quase eu não conseguia ver o próximo quarteirão. Pra vocês terem uma ideia. Passou um negócio estranho ali, ó. Se liga nisso. Olha lá. Eu falei, ué, o que que é isso? Aí eu dei um zoom lá. Nem dei o zoom tão forte. Ele chega 100 vezes de zoom, ó. Eu só dei 42 vezes de zoom. E aí eu consegui fazer essas imagens aqui, ó. Se liga nisso. Olha esse pipa. E olha ali, ó. Aqui, ó. Não tá dando pra ver nada, né? Visibilidade zero. Por conta desse céu absurdo. Aqui eu vi que não era um ovni. Era um avni, né? Um animal voador não identificado. Pode ser uma pomba, pode ser um gavião. Não sei o que que vocês acham. Deixa a opinião aqui nos comentários. Mas tá aí, né? O zoom absurdo desse celular. Inclusive, pessoal, ele tá numa promoção imperdível, tá? Olha o preço que tá esse celular. Em 10 vezes sem juros no site da Amazon. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se você já tá pensando, né? De trocar de celular, alguma coisa assim. Usando esse link, você, além de garantir esse preço incrível, né? Ó, tá? 42% de desconto em 10 vezes sem juros. Você ainda vai tá ajudando o canal Galeria do Meteorito. Mas voltando aqui, né? No sol. O que que tá causando isso, Richard? São essas explosões solares. É essa explosão solar que tá acontecendo agora? Agora, o resultado disso, pessoal, é basicamente um tempo seco extremo, extremamente seco. A umidade hoje, eu tenho um monitor de umidade aqui em casa, ela não passou de 20%. No momento mais úmido do dia, foi 20%. Tá tendo muita queimada no Brasil. E isso que vocês estão vendo, olha o que saiu agora no Metsul, pessoal. Eu vou dar o play aqui agora, se liga nisso. Olha a queimada absurda que tá tendo no interior de São Paulo. E não é só, tá? Tá tendo grandes queimadas. Por quê? Tempo muito seco, tá? E muito vento. Então, isso favorece as queimadas. Então, sei lá. Você jogou ali, sei lá, uma bituca de cigarro. Isso pode causar uma queimada absurda como essa. Então, tomem muito cuidado. Bebam muita água, porque não é brincadeira esse tempo seco. A minha garganta já tá sofrendo. Já faz uns dois, três dias que esse tempo tá seco assim. Hoje chegou nesse ápice, né? Mas esse é o resultado. Esse céu absurdo é o resultado disso tudo. Tempo seco, muita queimada. Inclusive, quando eu corri para as montanhas para fazer aquela filmagem que eu mostrei para vocês, eu vi cinzas, pessoal. Tinha cinza mesmo, como se tivesse, sei lá, uma brasa pegando fogo ali próximo. Mas não tinha nada. Só que eu tava vendo cinza caindo do céu. E sim, isso é uma queimada absurda que tá tendo em São Paulo. E não só, tá? Em São Paulo, em vários lugares. Na região centro-oeste, na região norte, lá no Pantanal também. E não só, tá? Acreditem, tem cinzas de queimadas que estão atravessando também um oceano. de queimadas como essas, que estão acontecendo sabe aonde? Na África, tá? Resultado, então, muitas partículas na atmosfera. E de verdade fica esse céu simplesmente absurdo. Quase não respirável, né? Que é esse céu poluído. Já não basta a poluição normal de São Paulo, ainda tem esse céu, tá? E agora, pessoal, uma informação importantíssima que eu trago para vocês, aquela que eu prometi no começo do vídeo. Breaking News Total. Isso que vocês estão vendo é uma região ativa reveladora. Ela ganhou o nome de AR3800. Repara como ela surge do nada. E ela cresce do nada, né? Só que ela tem uma coisa. Ela não tem uma polaridade tão complexa assim. Se a gente for olhar, ela não tem nada que a gente fale, olha, uau, que mancha solar absurda. Tá se tornando um tanto complexo, ok? Polos negativos, polos positivos. Tá um pouco embaralhado ali. Mas nada de mais. Por enquanto, ela tem polaridade beta. Ou seja, tem um positivo e tem um negativo. Muito claro, muito definido. Eu acredito que vai virar beta-gama. Hoje ainda, talvez, tá? Ela deve ganhar uma polaridade beta-gama. Tá se tornando complexo. Mas não é por isso que ela está chamando a atenção. Foi ela que produziu essa explosão solar que está acontecendo já quase duas horas hoje, né? 23 de agosto. Mas, pessoal, mas ela acontece numa alta latitude. Se você for reparar aqui, o Sol, ele tem o Equador, né? Aqui, a região equatorial. E aqui a gente tem as regiões polares, Norte e Sul. Ela acontece no hemisfério Sul, a 27 graus abaixo da linha do Equador do Sol. Se a gente fosse comparar aqui na Terra, é o equivalente a uma posição ao deserto da Austrália. Para vocês terem uma ideia ali, mais ou menos. A região ali da Oceania da Austrália. Isso, no máximo solar, não acontece. Isso, no máximo solar, não existe. No mínimo solar, quando o Sol está livre de manchas, né? Não tem nada ali. Começa a surgir alguma coisa, elas começam mais próximo dos polos. E aí elas vão viajando para a região equatorial, região equatorial, crescendo, mudando ali de tamanho. Fica, fica um dia com muito mais manchas solares. E aí a gente chega no máximo solar, que é o quê? Muitas manchas na região equatorial. Uma quantidade absurda de manchas na região equatorial. E nada de manchas próximo dos polos. Só que isso acontecendo a 27 graus de distância do Equador, pessoal, são os estágios iniciais. Isso não acontece, são os estágios iniciais de um pico solar. É o que diz, ó, opa, está chegando o pico do ciclo solar, tá? Resultado, o pico está só começando. A gente achava que a gente já estava no auge desse máximo solar e que a tendência agora era começar a cair a partir do ano que vem, alguma coisa assim. Só que isso é revelador e uma informação aqui, como eu disse, breaking news total para vocês, tá? Isso mostra que, de acordo com os dados que a gente consegue verificar aqui, dados esses que foram feitos pelo Centro de Excelência Terrestre e Solar. Eles fazem todo o estudo de todos os ciclos solares. Quando a gente tem, olha aqui, ó, comparando com ciclos solares anteriores, tá? Quando a gente tem mancha solar, região ativa com mancha solar, que é isso que a gente está tendo agora aqui, tá? Numa distância de 27 graus do Equador, significa que a gente está começando a entrar no máximo da atividade solar. Isso que vocês estão vendo é o pico do ciclo solar 25. Aqui, o pico, ele estava sendo estimado para 2025, tá? Mas muita gente estava falando, ó, a gente está batendo muito recorde aqui, ó, saindo completamente da curva de previsão da quantidade de manchas solares. Mas a gente está batendo recorde com uma atividade solar que já há mais de 20 anos que a gente não tinha. Para vocês terem uma ideia, está sendo muito maior do que o esperado para esse ciclo solar, que o ciclo solar ele leva 11 anos ali, né? Está sendo muito maior do que o esperado e está sendo maior do que o anterior também. Então o sol, ele está muito dinâmico, está deixando todo mundo com a cabeça bugada. E agora, mais ainda, por quê? Como eu estava batendo muito recorde aqui, muitos cientistas estavam pensando, olha, pode ser que a gente já chegou no pico e a gente já está nesse auge. A tendência agora é só cair. Só que isso que vocês estão vendo revela que não, tá? Isso revela que a gente está chegando no máximo solar. Ele ainda não chegou. Quando eu falo, e eu estava falando em todos os últimos vídeos aí, ó, pessoal, a tendência é de um máximo solar que vá até mais ou menos meados de 2026 e aí depois vai cair. Agora isso não só é certo, como a gente pode esperar que isso dure até 2027, tá? Então sim, acostumem-se ao novo normal, aos efeitos do sol, né? Das explosões de radiação e, como dizem vários estudos, né? Gatilho para terremotos, erupções vulcânicas. Vou deixar um vídeo de exemplo que eu super indico aqui no card para vocês, tá? Acostumem-se também a essa atividade solar mais intensa e ao impacto que ela traz para a vida na Terra. Não estou falando só do impacto na vida animal, né? De animais migratórios que sofrem com tempestades solares, tempestades geomagnéticas, que mexem com as linhas de campo magnético da Terra. Não, eu estou falando da saúde humana, do corpo humano, o impacto que tem no nosso corpo. Para quem não viu, vou deixar também esse vídeo que saiu aqui, ó, exclusivíssimo no nosso canal, o impacto das tempestades solares no corpo humano. Ai, Richard, mas será que existe isso mesmo? Existem estudos que comprovam? Vou deixar um exemplo para vocês aqui nesse box, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. De olho no Sol, mais do que nunca, e agora por um bom tempo, e até a próxima. Fui, tchau, tchau. Fui, tchau. Obrigado.